Tem pessoas que vivem pra deixar bens, eu vivo pra deixar a saudade. Aquela molecada lavando o carro, sacola, eu presenciei vários amigos com a conquista do primeiro carro, da primeira moto. Eu apenas com a bicicleta, mas já sonhava com a moto e com o carro. Eu me lembro de todas as dificuldades que eu passei, acho que seria impossível esquecer. Impossível esquecer aquelas pessoas que estavam do meu lado, impossível também esquecer aquelas pessoas que quando eu bati no ombro pra pedir algo, viraram a cara pra mim e falaram que não. Às vezes as pessoas desacreditam da gente. Eu aprendi a tornar essas descrenças das pessoas algo pra mim correr mais atrás das minhas cruzinhas. Eu acho que me amarro, tipo, eu acho muito louco quando as pessoas falam que a gente não vai conseguir algo e a gente dá aquela virada de mesa e prova pra essas pessoas que a gente pode ser o que a gente quiser. A mensagem que eu queria deixar pra todo mundo, que nunca desacredite no sonho de vocês, é... nunca deixe seu ego ser maior que sua humildade. acho que quando sua vaidade supera a sua humildade e você tá feliz. o o que tá aí o Poxa mãe, só fazendo talento por aí Eu acho mais Logo logo dá certo aí, só fazer as cards e botar pra correr Tá bom galera? Abraço aí no zero zero aí Obrigado